A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, estudando o livro Paulo Estevam, para este programa, ensinamentos de Paulo de Tarso, porque nós vamos estudar as cartas, vamos estudar vários momentos de Saulo e de Paulo. E para a gente entender como é que foi esse passo a passo da evolução de Saulo para Paulo. Como é que foi essa transformação? Nós já estudamos na primeira parte do livro Paulo Estevam, agora estamos no segundo capítulo da segunda parte, e analisando essa mudança, esse querer do Saulo, essa nova visão espiritual do Saulo, esse desejo de ser uma pessoa melhor, esse desejo firme dele de fazer a diferença, o amor que nele existia e que ele não tinha percebido. Então, o Saulo está para nós, assim como um farol, nos fortalecendo. Muitas vezes nós falamos que é difícil mudar, é difícil ter fé, é difícil caminhar, é difícil progredir. Mas também, o que a gente faz, de fato, para ver a fé, para progredir, para evoluir? Muitas vezes, apenas ficamos estacionados numa condição que nós achamos de difícil. Então, o Saulo está para ser uma mola para todos nós. Nesse momento, no livro, o meu está na página 234, ele está conversando com Ananias, ele está em Damasco, tanto que nós encerramos com a frase que o Emmanuel escreveu, que Saulo entrou em Damasco com alegria sincera na alma, agora devotada, absolutamente ao serviço de Jesus. O que é uma alma devotada ao serviço de Jesus? O que você faz, você que está nos ouvindo? Isso é uma reflexão individual para todos nós. Mas o que você faz, de fato? Tem alguma coisa que você seja caracterizado por você mesmo, como uma alma devotada absolutamente ao serviço de Jesus? O que nós estamos fazendo para ter esse reconhecimento? Porque, se nós somos cristãos, espíritas, nós precisamos fundamentar na prática a nossa condição. E nós precisamos ter essa ligação, os nossos padrões mentais estarem de acordo com o padrão de Jesus. E o Emmanuel continua, na página 234. Com júbilo indefinível, abraçou o velho Ananias, pondo-o ao corrente de suas edificações espirituais. O respeitável ancião retribuiu-lhe o carinho com imensa bondade. Dessa vez, o ex-rabino não precisou insular-se em uma pensão entre desconhecidos, porque os irmãos do caminho lhe ofereceram franca e amorosa hospitalidade. Lembra que quando ele estava cego, lá em Damasco, ele teve que ficar em uma pousada escondida, porque o melhor amigo dele não quis aceitar ele na casa dele? Então, ele teve que ficar às escondidas. Agora, não. Agora, já tem pessoas oferecendo hospitalidade a ele. E justamente esses irmãos do caminho. Nós, nós geramos hospitalidade? Nós oferecemos franca e amorosa hospitalidade para alguém? Nós nos abrimos para hospedar alguém? Como é que a gente enxerga os estranhos? Que, na verdade, quando alguém chega próximo de nós, a única coisa que ele não é, é estranho a nós. Pode até ser desconhecido desta reencarnação, mas ninguém nos chega de modo estranho. E aí, ele continua. Diariamente, repetia a emoção confortadora da primeira reunião a que comparecera, antes de recolher-lhe ao deserto. A pequena assembleia fraternal congregava-se todas as noites, trocando ideias novas sobre os ensinamentos do Cristo, comentando os acontecimentos mundanos à luz do Evangelho, permutando objetivos e conclusões. É interessante esse modelo de reunião. Até para a gente avaliar como é que a gente conduz as nossas conversas, as nossas reuniões. Porque, olha, todas as noites, eles ficavam conversando sobre os acontecimentos do dia a dia, das coisas do mundo, e eles faziam comentários à luz do Evangelho, trocando objetivos e conclusões. Isso aqui é um estilo de conversa que ele está incentivando para todos nós. Porque, quando a gente se reúne em grupo, tem uma tendência de estabelecer a maledicência, de começar a falar mal, seja do governo, seja do tempo, seja de alguém, de alguma situação. Mas que a gente comece a implantar no nosso dia a dia, comece a implantar nas nossas ações, quando a gente estiver conversando, que a gente comece a falar dos acontecimentos mais à luz do Evangelho. E aí o Emmanuel diz que Saulo foi informado de todas as novidades atinentes à doutrina, experimentando os primeiros efeitos do choque entre os judeus e os amigos do Cristo, a propósito da circuncisão. A circuncisão, que é justamente a maneira, é uma prática religiosa da religião judaica, que, na verdade, é uma retirada cirúrgica do prepúcio, que é justamente na parte genital masculina. E isso é uma cerimônia em que se pratica este ato, mas de uma forma de ritual, como sinal de inclusão na comunidade judaica. Então, todos os homens judeus, eles passam pela circuncisão. Então, eles estavam falando sobre esse assunto. E aí o Emmanuel diz que seu temperamento apaixonado percebeu a extensão da tarefa que ele estava reservada. Os fariseus, formalistas da sinagoga, não mais se insurgiam contra as atividades do caminho, desde que o seguidor de Cristo fosse, antes de tudo, fiel observador dos princípios de Moisés. Somente Ananias e alguns poucos perceberam a sutileza dos casuístas que provocavam deliberadamente a confusão em todos os setores, atrasando a marcha vitoriosa da boa nova Redentora. Ora, Jesus veio trazer uma liberdade de pensar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus que não trouxe nenhum ritual. Jesus que veio livre, veio sereno, veio pleno. Justamente para ensinar para todos nós essa plenitude. Nada, nenhum ritual, nada, absolutamente nada. Então, o Saulo sabia da quantidade de rituais que tinha a religião judaica e ele viu justamente isso, transformando a vinda do Cristo em mais rituais. Então, isso foi uma coisa que tocou ele de imediato. Foi essa a questão. E o Emmanuel disse que o ex-doutor da lei reconheceu que, na sua ausência, o processo de perseguição tornara-se mais perigoso e mais imperceptível, porquanto as características cruéis mais francas do movimento inicial sucediam às manifestações de hipocrisia farisaica, que, a pretexto de contemporização e benignidade, mergulhariam a personalidade de Jesus e a grandeza de suas lições divinas em criminoso e deliberado ouvido. Coerente com as novas disposições do foro íntimo, não pretendia voltar à sinagoga de Damasco para não parecer um mestre pretencioso apugnar pela salvação de outrem antes de cuidar do aperfeiçoamento próprio, mas, diante do que via e coligia com alto senso psicológico, compreendeu que era útil arrostar todas as consequências e demonstrar as disparidades do formalismo farisaico com o Evangelho. O que era a circuncisão e o que era a nova fé? Bom, isso aí é o que a gente tem que se embasar, o que é a fé, porque Jesus trouxe essa liberdade. A fé, ela não pode estar relacionada a rituais, a posturas, a pessoas, a trocas. A fé é de foro íntimo e a fé é para todos. Nós estamos conectados com Deus, somos filhos de Deus, nós não precisamos de hierarquias, nós não precisamos de nada absolutamente para ter essa conexão com Deus. E o Saulo, nesse momento, ele não quer mais ser a referência do sabe-tudo, do sabe-chão, do rabino, da hipocrisia. Ele quer falar daquilo que ele faz. Ele quer falar daquilo que ele vivencia. Ele quer exemplificar o que ele sabe. Este é o grande ensinamento para todos nós. Porque falar é muito fácil. Ditar regras, conselhos, ditar normas, é muito fácil. Agora, o que vai fazer que a gente se liberte de nós mesmos, o que vai fazer com que a gente caminhe para o alto, vai ser a nossa postura prática. O Saulo não quer mais essa hipocrisia farisaica de títulos. Ele quer saber antes dele, entre ele e Deus. então, ele sabe que a circuncisão está mais ligada a um ritual, até mesmo por questões de higiene, e não por ser uma obrigação divina que vai abalar a tua fé. E, expondo a Ananias o projeto de fomentar a discussão a respeito do assunto, o velhinho generoso estimulou-lhe os propósitos de restabelecer a verdade em seus legítimos fundamentos. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é que cada um faça uma reflexão do que nós estamos presos. Porque, às vezes, as pessoas falam assim, ah, não, isso aqui eu não faço porque lá na minha casa espírita não faz. acontece, ah, não, eu não posso fazer isso porque não sei quem não concorda. Ora, o nosso progresso espiritual é entre você e Deus. Nós precisamos eleger o nosso padrão de referência Jesus. Isto é que vai fazer a diferença na nossa caminhada. e para a gente saber se nós estamos no caminho certo ou não é a gente pensar o que Jesus faria? Como Jesus agiria nesta situação? Todos nós já temos condições de saber. Então, que façamos a nossa parte, que cada um dê um passo seguro rumo à sua própria evolução espiritual. Tem uma mensagem do benfeitor espiritual doutor Erma, que é o espírito que dirige aqui o nosso trabalho, que é uma mensagem extremamente significativa. Aliás, essa mensagem, nós até colocamos ela de uma forma assim, em painel. Nós fizemos um painel com essa mensagem. Essa mensagem é assim, olha, cada um de nós deve lutar pelo seu próprio progresso, não temer os passos que está dando na direção do bem, nunca esmorecer, compreender que a vida é uma atitude constante de luta, hoje e sempre, saibamos renovar nossos ideais, cultivar nossas ideias, multiplicar o aprendizado para que, quando solicitados, pelas lutas e pelo próximo, saibamos responder não ao processo de abandono de tarefas, e sim ao cultivo constante de hábitos melhores que nos façam ser trabalhadores fiéis. Então, essa mensagem do Dr. Erma, que é o espírito que dirige aqui o nosso trabalho, ela é exatamente a linha desse pensamento de Saulo, que é essa linha que o Saulo faz, de caminhar firme, pensando sempre o que Jesus faria, como eu estou agindo para que fique nos padrões mentais de Jesus. E continuando, o Emmanuel escreve que, para esse fim, no segundo sábado de sua permanência na cidade, o vigoroso pregador compareceu à sinagoga. Ninguém reconheceu o Rabino de Tarso na sua túnica rafada, na epiderme tostada de sol, no rosto descarnado, no brilho mais vivo dos olhos profundos. Então, a transformação de Saulo, gente, foi até física, porque ele era uma almofadinha, digamos assim, e ele resolveu trabalhar para si também, organizando as suas próprias necessidades. E aí, continuando, terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga à tribuna dos mestres de Israel e buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos profetas. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que lhes não parecia estranha. A pregação vibrante suicitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos rápidos autiloquentes. Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, começou a falar do Messias Nazareno comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Então, como ele era um doutor da lei e ele conhecia tudo profundamente, ele foi identificando a figura de Jesus em todos os profetas que anunciavam o Messias. Ele foi dentro da própria religião, ele foi fazendo todas as identificações. Então, isso aqui é o famoso quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque, na verdade, ninguém queria um Messias amoroso, mas ele estava esperando um Messias que fosse briguento, que fosse lutar pelas coisas materiais. Jesus vem aparecendo completamente com o enfatizando o que? O reino dos céus. Então, quando ele abordava a questão da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. É ele, é o traidor, clamavam os mais audaciosos depois de identificar o ex-doutor de Jerusalém. Pedra ao blasfemo, é o bandido da seita do caminho. Ou seja, quando Saulo começou a falar das questões materiais, dos rituais, as pessoas realmente não quiseram ouvi-lo. E aí, mostrando o alicerce da fé cega. Se a nossa fé estiver relacionada às coisas do mundo, nós temos que pensar sobre isto. O que que nos move? O que nós acreditamos está relacionado a coisas materiais ou a ideias espirituais? E aí ele continua, os chefes do serviço religioso, por sua vez, reconheceram o antigo companheiro, agora considerado um trânsfuga da lei, a quem se deviam impor castigos rudes e cruéis. Saulo assistia a repetição da mesma cena de quando se fazia ouvir na seleta reunião, com a presença dos levitas de Chipre. Enfrentou impassível a situação, até que as autoridades religiosas conseguissem acalmar os ânimos turbulentos. Então, o que que acontece? As mesmas pessoas que o ouviam e que o aplaudiam são as mesmas pessoas que agora vão apedrejá-lo, que estão querendo massacrá-lo, mostrando que antes ele apenas falava de forma farisaica, apenas ele ia falando sobre as coisas. Agora, ele tem muito mais a dizer, porque ele tem a prática. Após as fases mais agudas do tumulto, o arque-sinagogo, tomando posição, determinou que o orador descesse da tribuna para responder ao seu interrogatório. Nós precisamos ouvir, ler de tudo e usar o nosso bom senso nas nossas decisões e não sair tacando pedra. O convertido de Damasco compreendeu de relance toda a calma de que necessitava para sair-se com êxito daquela difícil aventura e obedeceu de pronto sem protestar. E aí perguntaram a ele sois Saulo de Tarso antigo rabino em Jerusalém? E ele responde sim pela graça do Cristo Jesus. Tem um detalhe, o Emmanuel diz que quando ele respondeu isso, ele respondeu em tom firme e irresoluto, sem titubear. Isso aqui fica um ensinamento para nós. Nós, quando falamos em nome do Cristo, nós podemos falar como Saulo está falando? Sim, eu sou cristão pela graça do Cristo Jesus, de forma firme e resoluta. Jesus sentiria orgulho, orgulho no sentido de feliz. Jesus estaria feliz por nós falarmos que somos cristãos agindo como ele agia? Ou nós somos cristãos apenas no falar de forma farisaica como Saulo agia? Como é a nossa expressão cristã? Nós somos do Cristo ou não? Somos só da boca para fora ou da boca para dentro? Como é que nós somos esse cristão? Será que nós somos parecidos com Saulo? Como Paulo? Ou nós estamos na transição de Saulo para Paulo? Vamos refletir sobre isso para tomarmos as nossas decisões porque a nossa caminhada espiritual ela é solitária é cada um consigo próprio mas nós precisamos caminhar precisamos ter essa visão de progresso e promoção espiritual para caminhar na direção de Jesus muita paz você ouviu na rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice Lima com Berinice